Não, Babinho, ela vai ter que ir lá no futebol agora, cara. Não, ó, aí, jogou os dois na água. Ó o Fabinho, coitado. Até perdeu o rumo, coitado. Eu escolhi uns três de drogas, velho. Fixa. Ó, o cara acabou de limpar a piscina, jogou seis dois... Não, mano, não. Ó, o gigante. Que amigo desse gigante. Ele riu de mim. Ele riu de mim. Não, eu vi que ele riu, mas você riu mais dele aqui. Ele até riu de mim, ó. Vai, meu, tipo, ó. Ô puta, ó. Vocês ficam com medo de ficar animando por aí, Babinho. Ah! Vocês ficam aí enrolando, vamos lá, mano. Vou que vocês enrolam, vou que vocês enrolam aí. Eu hoje não vou jogar com ela no gol, ela já tá indo para lá, não querendo falar. Mas eu tenho desafio para ela no vídeo de amanhã. Qual que é? Eu, o 6x7, ela e a minha prima no golzinho. Ah, essa eu quero ver, hein. Essa eu quero ver, hein. Mas dupe, dupe, dupe. Demorou, demorou. Eu tô brava porque você está rindo de mim toda hora. Tem um ponteiro na minha cara, não. Com o pai irá por dentro do braço. Nossa, olha os caras. Você vai fazer a demais, você se inscreve no canal? Você estava rindo de mim. Deixa o like. Fixa, olha o jeito que os caras... Não vai ter como não, nem posteiro, nem trouxe roupa, o 6x7, ô. Você acha que eu trouxe? Você acha que eu trouxe também? Por que você foi chamar ela mesmo de bonita? Oi, porque ela é bonita? Minha filme já tá namorando já, filho, presta atenção. E eu, cara... Eu vou ficar raboagem. Porque ele ficou namorado dela, hein. Vai ter namorado comigo. Não, a vontade, a vontade. E o cara, o cara já fez besteira, ele foi na sua prima, velho. Olha aí, irmã. Você foi bem, não. Vamos, vamos. Eu desço ela namorou, eu desço. Você falou que ela tem namorado, você é muito líder? Ela é boa mesmo no gol? Deixa eu treinar ela. Tua mãe é boa no gol mesmo? Você gostou dela mesmo? Ah, o cara, velho. Então ele sai da prima do cara. Vamos lá, vamos lá. Lascou o gigante. Ó, ó. Você gostou disso aqui, ó. Mas deixa eu, deixa eu, vai, vai. Deixa eu bater mais um punho pra ela ver, ó. Uau, tem que encostar, hein. Vamos lá, vamos ver. Demorou. Vamos lá então, diga. Vamos lá então, vamos ver. Você não acha que tá ruim de perto? Então vai então, quer ver? Mas é só pra treinar o goleiro. Então, então. Rapaziada, eu adoro. Deixa o like aí, compartilhe. Se inscreve no canal. É nóis, tamo junto, ó. Hoje então é o vídeo, é eu. A Gabriela também, você vai querer... Ela vai chutar também, como é que é? Não, é ela e minha mãe no gol. Ela e tua mãe no gol? Ela e minha mãe no gol. Demorou então, vamos lá. Vai, vai, ó. Eu começo a chutar. O que que vai ser? Vai ser o quê? Chutinho no gol. Chutinho. Então, mas tipo assim, como vai ser as duas, tem que bolar alguma coisa a mais pra fazer. As duas juntas no gol. Nossa, eu quero ver então. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, manda aí. É pênalti aqui, duas goleiras. Vai, deixa eu. Ah, essa eu quero... Não faz, não faz. Ah lá, o que que foi? Eu falo, Daniela. Ah, ó, aqui, aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. O que que foi? Vou falar, que a senhora tem desafio. Aí eu pago um castigo. Opa, aí, ó. Agora eu quero ver, hein. Quero ver. Quero ver se esse é bom mesmo de bola, mas não tá perto de mais não? Quer pênalti? Quer pênalti? Não, eles vão ter que pagar castigo também. Ah, vai molhar os dois de novo. Que meio que é? Que meio que é? Tá, tá forte no meio. Ah, essa cara veio. Vamos ver, né. Perder vai pagar, hein. Vamos lá. Gigante. Partiu ele, chutou, hein. Ah, já não chega. Primeira defesa. Agora vai alternando. Pabllo. Olha lá. Pabllo, tem que chutar. Muito pênalti. Tem que chutar que nem você. É pênalti, pênalti é mais perto de mim mesmo. Vou fazer gol? Quero ver. Olha lá, Pabllo. Não vai fazer a castiga, hein. Pabllo. Partiu ele, chutou, hein. Não. Vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Gigante. Partiu ele. Chutou, hein. Oh, caramba, rapaz. Olha, defende mesmo. Não foi, defendeu lá, não. Defendeu? Então a prima defendeu. Contraversão. Achei que ela tinha pego. Babinho. Partiu ele, chutou. Babinho. Você está com medo? Olha lá, as duas estão comemorando. Vai, vai. Fica ali, vai. Olha lá. Gigante. Babinho. Babinho vai devolver. Gigante. Partiu ele, chutou ele. Nossa, gigante. Olha lá, Babinho. Partiu. Mas tem que ser só uma solução. Partiu o Pablo. Gigante. Nossa. Ó, a moça está falando pânico no 6-2. Olha lá. Ih, está falando medo no 6-2, hein. Não, rapaz. Olha lá. Vou tentar desonçar elas aí. Ó. Vixe, você é primeirense da manhã com São Paulina? Não, mas você é barulina. E quando ela vem com a família do São Paulo? Quanto a zero. É, aí. Demorou, então. Ó, aí sim. O que vai ser? Agora vou perdoar, não. Vou perdoar. Eu vou perdoar, não. Vai continuar num toque? Agora vou meter. É, ficou brava lá. Partiu. Gigante. Chuteiro. Que golaço, velho. Agora é o que? Agora é o que? O Fabrinho ou o Céio? O que é isso? Toma. Agora vai CR7. Vai, eu vou fazer o outro. Toma. Ó lá, CR7. Primeiro dele. Gigante. Só deixou ela ali. Vamos lá. Chuteiro. Abriu o placar e começaram bem, hein. Bora, 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 bora. Não é o segundo dele? Não, agora é o tic-tac não, vai. Vai, tic-tac de novo? Vai, fica ali na frente, vai. Olha lá, Fabrinho. Gigante. Fabrinho. Fabrinho. Rolou direito, Fabrinho. Rolou pra ele ali. Não rolou direito, não. Rolou mal. Rolou mal, mas mal mesmo. Ó lá. Gigante. Partiu ele. Chuteiro. Dois, três, né? Três. O que é isso? Aí, deixou. Deixou o caramba, chupa. Aí, gigante. Aí, gente. Ó lá, ele fica viajando a maionese. Ó lá, Fabrinho. Vai devolver pro seu. Mano, dois gols já. Três. Três. Três gols já. Ó lá. Gigante. Fabrinho. Fabrinho. E... Opa. Uh, cadê a uma? Agora ela dá. Olha lá. Olha lá. Agora nós vai... Puta aí, eu não sei se é de no tic tac. Conta as duas. Uma delas, ela vai ir pra ali. Rapaziada, agora uma das goleiras vai sair pra tentar pegar a bola de mim. Não é nada. É, vocês dois passam vergonha no começo do vídeo, hein? Partiu. Gigante. Gigante vai jogar Fabrinho. Fabrinho pediu ela ali. Ih, vai perder. Ah, não perdeu. Vai lá, Fabrinho. O gigante tá lá só pedindo. Opa, lança lenta. Partiu. O... Agora é outra que sai, vai. Agora é outra? Vamos lá, então. Agora é outra, vai. Agora é outra. Partiu. Gigante. Fabrinho. Ah, vem a prima dele. Gigante. Pablo. Opa. Ixi. Gigante. O que ele vai fazer com o clube? Tentou ali. Opa, defendeu bem, gigante. Vai, achou que ia ser fácil, vai. Gigante. Fabrinho tá ali do lado esquerdo, só pediu ela. Pediu. O gigante passou lá de cima de letra e já deixou passar nas costas do gigante. Vamos lá. Gigante. Não, eu não, hein. Vai lá. Gigante. Vai passar pela Gabi. Uh, passou. Opa, gigante passou por ela. Fabrinho. O que ele vai fazer ali? Devolveu pro gigante. O que ele vai fazer? Vai pro gol ou vai tentar lá? Fabrinho. Opa, que calcanhado ali, hein. Vamos lá. Fabrinho. Ela tá ali só segurando a defesa. Vamos lá que ele vai tentar fazer uma direta ali. Não. Cortou a bike do gigante ali. Ela já falou que tá cansada lá, galera. Olha lá, Fabrinho. Gigante. Jogou pro gigante ali. Vamos lá. O gigante vai fazer ali. O que ele vai fazer? Vai dar no medo. A prima tá ali. Aí vai segurar. Vai tomar bola. Vai tomar bola. Vai tomar bola. Fabrinho tá ali só pedindo a bola. Vamos lá, Fabrinho. Tentou uma direta ali. Não conseguiu. Olha lá. Agora é a vez do gigante, Fabrinho. Fabrinho. Gigante. O cara lá, velho. Olha lá. Gigante. Fabrinho. Ih, perdeu a bola. Opa, o que é isso, Pablo? Vamos jogar aqui, Pablo. Olha lá. Gigante. O que é que vai acontecer ali? Vamos lá. Gigante vai tentar passar pela mãe dele. Vamos ver o que vai fazer ali. Ih, o Fabrinho tá distraído ali, galera. O que tá acontecendo com o Fabrinho? Ih, ó, ó. Perdeu. Perdeu a bola. Não, perdeu. Perdeu. Vai devolver. Não devolveu a bola. Gigante. O Fabrinho tá ali de cima. Ele só esperando a bola. Fabrinho pegou a bola. Ô, Fabrinho. Ih, o que é isso? Ô, Fabrinho. Ô, Fabrinho. Ô, Fabrinho. Pera aí, pera aí. Ô, Fabrinho. Você vai jogar. Vai desconcentrar aqui, cara. O que tá acontecendo? Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Vai, como assim? Não dá pra jogar? Não, vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, Fabrinho. Ô, Fabrinho. Vamos concentrar aí, Paulo. É, vamos. Vamos jogar. Vamos lá. Gigante. Opa. Olha lá. Já começou. Vai, toca. Toca não, gente. Toca. 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 O que é que o Pabllo tá arrumando? Ô, Pabllo. O que é que ele tá arrumando, cara? Nossa. Vamos lá. Vamos ver. A dona Eliana vai vir pra cima aqui. Vamos ver lá. Eliana, vem pra cima. Partiu. Ô, tentou pela favela parede, já não conseguiu. Vamos lá. Gigante. Vai tentar uma direta. Opa, Fabrinho. Opa, já caiu ali o Pabrinho. Gigante. Só ele e a prima. Vai tentar fazer um gol nela. Vai tentar. Opa, gol. Que? 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 Vai ficar pancado no menino. Ih, e aí? Vai ficar menino, é? Ah, também é o jeito que você está jogando, é? Vai ficar menino, menino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos pedir desculpa lá. O que você tá arrumando? Eu tô falando. Ele vai ficar menino, ah. Eu aloquei esse gigante. Tá indo, ó. É bem cedo, fica aí. É, mas você tá forte. Você tem que concentrar no jogo, filho. Que você tá arrumando. Ô, o último chute dele é meter o pé nele. É, mas você também tá bem descontrolado? Concentrado aí, filho. Eu não vou ranar. Ela, se ela chegar na beira da piscina, eu vou empurrar minha mãe. Aí. Você tá louco? Fazer com tua mãe não, você é louco? Não, eu acho que não. Não, tua mãe, você tá doido? Não, eu faço isso. Não, não. E você acha que o Fabinho vai fazer? Você acha que o Fabinho vai fazer? Eu vou empurrar minha mãe. 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 Você tá arrumando? Faz isso não. Ô, cara, eu jogou tua prima, cara. Cadê? Olha lá, olha lá. Nossa, cara. O que você tá arrumando? Aí, ó. Ó, a voz da Jack não. Vixe, cara, olha lá. Ó, vai pegar o seis aí, ó. Vai pegar o seis. Ó, eu não tô sabendo de nada, hein. Eu não tô sabendo de nada. Eu não tô brincando de frio. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu não vou lá, não. Olha lá, vai pegar o Fabinho lá, ó. Pega ele, Gabi. Pega, Gabi. Aí, galera, eu não vou correr lá, não, porque eu não tenho disposição pra isso, não. Eu já sou velha. Nem eu. Ih, caiu, olha lá. Já era, caiu. Pega o gigante, Gabi. Cadê o gigante? O patinho não pode. Nossa. Ó o gigante lá, o gigante. O patinho tá bem cansado. Aí, ó. O cara sai com a mãe dele. Aí, o cara sai com a mãe. Tá bom, galera, tá bom.